Olá queridos panflautistas de todo o Brasil, como vocês estão? Tudo bem? A dica de hoje é rápida e simples. Sabe quando você está estudando a sua flauta panha e ela começa a travar na embocadura? Isso é fácil de ser resolvido. Basta você comprar um óleo, aqueles óleos capilares, sabe, que vendem em farmácias? É o que eu tenho e é o que eu uso há anos. Você pega uma botinha dele no seu dedo e distribui aqui sobre a embocadura e depois sobre os seus lábios. E aí você pode tocar sua música tranquilamente e se livrar daqueles travamentos de embocadura que você tem aí com certeza nos seus estudos diariamente. Compartilha, deixa o like e se inscreve no canal e até o próximo vídeo de dicas.